DJ Lucas Lopes, barulhando os quatro cantos da favela, porra E aí DJ menor do Flórida, tá pica glow, ei cachorro, só toca as top Eles catucam a tabuceta, deixa teu buraco lá Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu penetrar Deixa, deixa eu penetrar no grau Bota, 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 b Bota, 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 bota pra sentar a pica É DJ Menor de Flórida, a pica glow, hein cachorro, só toca top DJ Lucas Love, barulhando os quatro cantos da favela, porra Quando eu chego no Chapadão, a novinha só pede essa Vai novinha, parecendo com a xereca, vai novinha, tomando xereca Vai novinha, parecendo com a xereca, vai novinha, tomando xereca Vem mulher, vem jogar Vem jogar, vem jogar Vem jogar, vem jogar Vem jogar, vem jogar Vem mulher, vem jogar Vem jogar, vem jogar Vem jogar, vem jogar Vem jogar, vem jogar Vem jogar, vem jogar Vem jogar Então vamos Eu só queria que eu amaguasse tudo Eu gosto disso encerramento Vocês sabem o hino E tem o que falar na mídia Vamos dar o que falar de novo O peso inspira na puta